Paulinho Coruminas do PSB, no período da manhã ele tem reunião em empresas nos bairros Jardim Kennedy, Jardim Ginásio e faz gravação de programa eleitoral. À tarde ele participa da gravação do programa Voto em Foco aqui na TV Plan e tem reunião em uma empresa no bairro Chácara Alvorada. Sérgio da Copoços do PSDB, na parte da manhã, visita empresas na Zona Oeste, faz gravação de programa eleitoral e visita empresas na Zona Sul. À tarde o candidato tem reunião com representantes do setor turístico, visita empresas nos bairros Vila Rica, Vila Tone e faz Copa Corpo na Zona Sul. À noite Sérgio tem reunião com entidades culturais. Ricardo Senegal do PSOL, no período da manhã, tem reunião de estratégias de campanha e à tarde faz panfletagem na Avenida Coronel Virgílio Silva, na Zona Leste de Poças de Caldas. Heloísio do Carmo Lourenço do PT, de manhã ele visita a CEASA e uma empresa na Zona Oeste. À tarde o candidato visita funcionários de um frigorífico. À noite Heloísio tem reunião com moradores da Zona Sul. Valdemar Lemes, filho do PMDB, de manhã ele toma café na praça e faz gravação de programa eleitoral. À tarde ele almoça com a coordenação de campanha, tem reunião e depois faz Copa Corpo no bairro Morada dos Pássaros e Chácara Poços de Caldas. Regina Seof, do PPS, no período da manhã ela visita uma empresa na Zona Oeste e faz Copa Corpo no bairro Maria Imaculada. À tarde a candidata faz Copa Corpo no bairro Santa Rosália e Avenida Champanhar. Depois ela visita uma empresa na Zona Oeste, faz Copa Corpo no bairro Vale das Antas e à noite tem reunião com apoiadores do bairro Chácara Alvorada. Rovilson de Lima do PROS e Rovilson Pimentel, mais conhecido como Canjiquinha do PRP, não enviaram a agenda desta quarta-feira.